Música Boletim Salão Oval Aproveitando a data e a rivalidade entre as cidades de Campina Grande e Caruaru As equipes do Tropa Campina e Caruaru Wolves criaram o São João Ball E nessa segunda edição a equipe da casa saiu vitoriosa Ela vai estrear nesse ano na primeira divisão do futebol americano nacional Então o placar final 15 a 0 Tropa E aí Vitor, como foi o São João em São Bernardo? É isso aí Felipe, direto aqui de São Bernardo na Arena Caixa Não teve São João por aqui, mas teve definição dos Wild Cards da SPFL Vamos conferir? Pela manhã o Storm confirmou o seu favoritismo e derrotou o Jundiaí Ocelotes Usando o seu forte jogo corrido com Alan Diamans Que embarcou dois touchdowns na vitória por 30 a 13 A tarde, cumprindo tabela, a Ponte Preta venceu o Bluebirds São Caetano em um contundente 51 a 6 Com os resultados, os Wild Cards da SPFL ficaram definidos O Storm, segundo colocado do grupo B, encara o Santos, terceiro do grupo A O Ocelotes, terceiro do B, enfrenta a Ponte, segunda colocada do grupo A Lusa Lions e Corinthians Steamrollers, primeiros dos seus grupos, já estão nas semifinais E por falar em semifinais, como foram aí no Rio Grande do Sul, Cacá? Oi Vitor, as semifinais do Gaúcho levaram os mesmos times do ano passado à final Ela será realizada em Santa Maria, diferentemente do ano passado que os times tiveram que viajar a Porto Alegre O Juventude em Caxias do Sul realizou um grande evento no sábado, com muito futebol americano Na primeira partida do dia, no troféu Patrick 70, rolou uma homenagem ao atleta do Juventude Patrick Leite Que faleceu devido ao câncer A sua família apoiou o evento e concedeu uma entrevista ao Salon Val, que você pode conferir aí na nossa página No jogo, o time sub-20 do catarinense Corupá Búfalos derrotou o sub-20 do Juventude por 28 a 0 Foi a primeira vez que rolou um jogo full pads dessa categoria no estado do Rio Grande do Sul À noite, o Juventude se impôs diante do Forte Santa Cruz Chacais por 27 a 13 Na outra semifinal, o Santa Maria Soldiers derrotou o Pumpings por contundente 47 a 6 Felipe, comanda aí o final do boletim Agora é comigo, Cacá Além do Tropa Campina que venceu o São Jumbo, teve mais campeões neste domingo No Pinhão Bowl, o time sensação do campeonato paranaense foi o campeão O Red Fit que ganhou de 9 a 0 do Guardian Sands No Bowl mais antigo do Brasil, o Carioca, o Cabo Frio Roxy exorcizou seus demônios E derrotou o atual bicampeão Falcões por 25 a 8 E levantou o troféu pela primeira vez E antes de ir embora, notícias rápidas Armando Gomes, presidente e head coach do FESA Petroleiros, será auxiliar técnico no High School no Canadá Já Bruno Barandas, coordenador de ataque do Patriotas, será auxiliar na Georgetown, a famosa universidade Division I dos Estados Unidos Emerson Martins, kicker do Corinthians Steam Rollers, ganhou 4 mil reais na competição promovida pelo American Football Center Nada mal, não é mesmo? E outra notícia que não é nada mal, é você jogar em um time de futebol americano no Brasil E ganhar uma bela bolsa universitária de 100% Foi isso que o Rednecks conseguiu para seus atletas através de uma parceria com a Universo É isso aí pessoal Fique ligado em nossas redes sociais e compartilhe este vídeo com seus amigos E assim você continua divulgando o FABR Até semana que vem E assim você continua divulgando o FABR E assim você continua divulgando o FABR